Malhação Sonhos, terça-feira, 2 de fevereiro. Cobra insiste em ficar com Karina, mas Duca chega. Jade implica com Bianca. Duca diz a Cobra que fique longe de Karina e Bianca. Cobra diz que Karina que o agarrou. E percebe que já tá rolando algo entre Duca e Bianca e que Gael não sabe. Pedro diz a João que está esperando ele no restaurante e que encontrou com o sol. Bianca vê que é o rapaz da confusão com a irmã e ele é convida para a inauguração. Bete pergunta a Karina qual o nome do sortudo. Duca sente ciúmes de Bianca com a turma da ribalta. Bete e Bianca tentam descobrir quem é a paixão secreta de Karina. Dandara convida Gael para a inauguração do restaurante e o apresenta a seu filho. Ele aceita e diz que em 30 minutos está lá. Bianca acredita que Karina gosta de Pedro. Continua os preparativos para a inauguração e estoura mais uma lâmpada. Jeff tenta conversar com Lincoln sobre a ribalta. Sol está chateada. Gael tenta saber qual a melhor blusa. Karina fica com ciúmes do pai. Carlão garante a Duca que Dal está bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estão gostando desse capítulo da novela de hoje? Se sim, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para saber das novas atualizações. E assim ajudar o nosso canal. Agora continue com o capítulo. Bianca diz que Gael está linda e dá força para ele levar Karina. Bianca pergunta a Duca se ele quer arrapitar. A avó diz que não precisa de babá e que dá a maior força para o neto ir encontrar a gata. Gael chega no restaurante. Pedro e Karina se estranham. Gael desconfia. Karina chuta João. Sol vê a mãe aguardando o dinheiro do aluguel. Duca pega Bianca. Ele diz que levará ela para um lugar muito legal. João derruba o suco em Karina. Gael controla a filha e diz que vai embora. Karina chega em casa e não encontra Bianca. Solange pensa se pega ou não o dinheiro. Nando Rocha interrompe o clima romântico entre Gael e Dandara. João e Pedro acham engraçados os dois dando em cima de Dandara. Karina sonha com Duca. Bianca e Duca se beijam na praia. Gael liga para Karina e pergunta por Bianca.